Polícia Rodoviária Federal, Agente Administrativo, CESP 2012. Com base nos preceitos constitucionais relativos à Polícia Rodoviária Federal, PRF, julgue o item a seguir. De acordo com a Constituição Federal de 88, é atribuição da PRF, na forma da lei, exercer, entre outras funções, a de Polícia Judiciária. Gente, quem que exerce com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União? A Polícia Federal. O item está completamente errado, né? Basta lembrar, ó, de novo, parágrafo primeiro, ó. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a, inciso 4, exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União, PF, e não PRF. A PRF vai fazer o quê? O patrulhamento ostensivo das rodovias federais. É o parágrafo segundo, ó, parágrafo segundo do artigo 144. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Não tem nada de função de Polícia Judiciária da União, Polícia Judiciária da União, exclusividade da Polícia Federal. Polícia Judiciária nos Estados, as polícias civis, no Distrito Federal, a PCDF, tá? Então, atenção aí, nada a ver, né? O item da questão de número 13 está completamente errado. Segunda música Segunda música Perла